Música A Secretaria Municipal de Saúde atualizou o número de casos de dengue no município. Até o dia 3 de maio foram confirmados 10.346 casos. Outros 3.553 já foram descartados e 7.409 continuam sendo investigados. No total, há 21.308 casos notificados. A Secretaria de Saúde registrou seis mortes pela doença entre moradores de São José do Rio Preto e pede para que a população continue fazendo sua parte no combate ao Aedes aegypti. É importante todo mundo nesse momento, diante dessa circulação importante do vírus, ou seja, a gente tem vírus circulante, a gente tem pessoas doentes, tem o mosquito, a gente só vai aumentar o número de casos se a gente não conseguir controlar esses vetores. Então, realmente, é mais do que nunca retirar todos os criadores, eliminar qualquer possibilidade da proliferação deles. Música 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 Música